A Mantiqueira de Minas agora é denominação de origem para o café. É um reconhecimento que o produto tem características únicas. A vantagem da alteração do registro é que a indicação geográfica seja adequada à realidade dos produtores ou prestadores de serviço para ser utilizada por todos que estejam na região delimitada. São 25 municípios mineiros que vão carregar o novo selo. Entre as regras, o comprador do café da Mantiqueira de Minas vai saber que o produto foi produzido a no mínimo 1.040 metros de altitude e que apresentam outras características especiais.